Galera, a série vai funcionar de seguinte maneira Vai ser uma série machínima Onde eu vou ser um youtuber Eu vou estar representando a vida de um youtuber Com vários amigos, vai ser uma casa de youtuber Igual, não vai ser uma casa de youtuber, enfim Espero que vocês curtam A machínima ficou pequena, mas teve um conteúdo legal Teve uma edição grande Então assista aí, espero que vocês gostem Então, bora pro vídeo Ai meu Deus, tá quase chegando lá em casa E nossa, essa casa nova vai permitir E eu espero que o Caio queira criar o canal junto comigo E mano, essa casa nova, velho Eu tô doido pra entrar, mas eu acho que eu vou começar a gravar aqui Antes de entrar lá na casa, pra galera do vídeo ver Primeiro vídeo do nosso canal Então bora, peraí, peraí E aí galera, beleza? Aqui que eu falo com vocês, sou eu, Paulo E galera, eu quero mostrar a nossa casa nova É o primeiro vlog do canal Galera, se liga Eu comprei essa casa Mas não vou falar o preço Eu já mobiliei ela Aqui é a casa... Aqui é o nosso quarto Aqui é a sala de jogos Porque não sei por que a porta tá aberta Meu Deus, será que a casa é assombrada? Aqui é a cozinha Aqui é a mesa que eu vou colocar pra lá Porque aqui tá ocupando muito espaço da porta E aqui é o meu quarto também, galera É... Que a gente vai morar sozinha A gente vai morar com o Caio E é isso, galera Eu queria mostrar essa casa pra vocês E agora eu vou... Vou dormir, vou descansar um pouco Então eu espero que vocês gostem desse vídeo Um abraço pra todos vocês Falou e fui Meu Deus Essa casa nova é muito grande Jesus Ah, mas eu tenho que entrar Eu tenho que ligar pro Caio Pra falar com ele onde que tá a casa nova Mas eu tô com um tiquinho de sono Que soninho básico Ai, que bonitinho essa decoração aqui Mas eu espero que... Que o nosso novo canal A galera goste dele Eu vou ligar pro Caio aqui E vamos ver se ele vai nos atender Aí, bora Vamos ligar pro Caio aqui Pra ver se ele vai nos atender Ah, vamos ligar pra ele aqui Ah, enfim Cansei de tentar ligar pra ele Vou cagar agora Ai, meu Deus Fecha essa... Já que ele não quer nos atender Vamos... Ah Eu sempre quis cagar de porta aberta Vamos sentar aqui E vamos cagar Pronto, pronto, pronto Vamos sair daqui Vamos dormir Já que ele não nos atende Amanhã a gente cria o nosso canal Ah, vamos, vamos, vamos Ai, que sonho Amanhã eu vou gravar muitos vídeos e vlogs Espero que o Caio chegue aqui em casa Então, até mais, né Ai, eu quero dormir Ai Meu Deus Espero que dê tudo certo E o canal seja criado Tchau, tchau